Jovens Heróis, o fim de todo o universo das animações da DC Comics acabou de chegar por meio do filme Justice League Dark Apocalypse War. O herói de hoje decidiu preparar esse vídeo especial pra você, listando todas as mortes dos personagens. E olha, eu acho que Necro deve estar muito feliz e no futuro acho que até poderia ter uma outra animação sobre a noite mais densa, porque não foram poucos os heróis que morreram nesse filme, e nesse vídeo você vai descobrir todos eles. Então, já se inscreve aqui embaixo no canal e clica naquele botão do like pra que você também se torne um dos nossos jovens heróis. Então, vamos lá. No início da produção, os heróis tentam realizar um plano para conseguir deter o Darkseid, e assim eles vão até Apocalypse com uma armada gigantesca, para de uma vez por todas, derrotar o Tirânico. E dessa forma, temos algumas mortes de personagens importantes. O primeiro foi o Lanterna Verde Raul Jordan, que acabou sendo morto brutalmente em combate pelo exército de parademônios. E além dele, também faleceram outros personagens, como por exemplo, o Rei de Atlante da Aquaman, e principalmente, a poderosa heroína Satana, que acabaria morrendo sendo completamente destruída por vários parademônios. Além desses personagens que acabariam morrendo, tivemos que outros personagens sendo capturados pelas forças de Darkseid, e submetidos a uma completa lavagem cerebral. Dentre esses, vale destacar o Batman, que acabaria se tornando uma espécie de arauto conquistador do Darkseid, utilizando agora a cadeira do novo deus Metron. Além dele, outros personagens também seriam usados, como a Mulher Maravilha, a Rainha Mera de Atlântida, o Gavião Negro Tanagareano, e por fim, John Jones, o Caçador de Marte, que agora iriam compor uma espécie de força especial particular do Darkseid. O último herói que também seria capturado pelo vilão foi o Ciborg, que seria convertido para agora começar a funcionar como uma inteligência central que ligava toda a Apokolips. Após subjugar com seu imenso poder e exército todos os membros da Liga da Justiça em Apokolips, Darkseid enviou uma gigantesca armada de parademônios para conquistar também o nosso planeta. Tentando proteger toda a Terra, os jovens titães entraram em ação, mas logo acabaram sendo facilmente derrotados, falecendo os seguintes heróis. Ricardito, a Bumblebee, o Kid Flash, o Mutano, o Besouro Azul e, por fim, Dona Troi, a Moça Maravilha. Além desses, tivemos outros heróis que acabariam morrendo, mas, felizmente, voltariam à vida completamente danificados, como foi o caso da Estelar, que morreu em ação na Terra, lutando ao lado dos jovens titães, e seria revivida por conta de seu imenso poder por Darkseid, para, assim, participar de sua força de elite especial. Outro personagem que também seria revivido foi Dick Grayson, o Asa Noturna, morto em combate e revivido por Damian Wayne com a ajuda do Poço de Lázaro. No decorrer dos eventos do filme, outros personagens também acabariam falecendo, então, também é importante que possamos listar todos esses. A vilã Leite Shiva acaba sendo morta após ser baleada na cabeça pelo exército de Lex Luthor, enquanto a Mulher Leopardo é também morta após ser fuzilada por um soldado desse exército. Batwoman, Batwing e Batgirl acabam lutando bravamente na Terra contra uma das armas do Darkseid, e também foram todos assassinados pelo exército gigantesco de Parademônios. Outros heróis que também acabariam morrendo foram o Asso e o Superboy, ambos apresentados no filme Reinado dos Supermães, que lutaram bravamente ao lado do Capitão Marvel, para, assim, conseguirem deter todos os Parademônios. Mas, logo, todos esses seriam derrotados, e, por uma última vez, Billy dir-se a palavra mágica Shazam. Ben e Arraia Negra também seriam mortos em combate, após lutarem ao lado do Esquadrão Suicida contra uma gigantesca armada de Parademônios do Darkseid, que se reuniram para conseguir derrotar esta última força de heróis. Lex Luthor acaba também sendo brutalmente assassinado por Parademônios, após terminar ficando encurralado. O Capitão Boomerang, o Tubarão Rei, a Arlequina e a Lois Lane também são mortos por uma bomba nuclear armada por Lex Luthor, para, assim, conseguir eliminar a maior quantidade possível de Parademônios da Terra. Todos os Lanternas Verdes acabam também sendo assassinados pelas próprias mãos do Darkseid, que foi sozinho até o planeta Oa, para conseguir subjulgar toda a tropa Esmeralda. Dessa forma, perdemos em combate os conhecidos Lanternas Verdes Guy Gardner, Jon Stewart e Killawog, além de também serem assassinados todos os Guardiões do Universo, e, por fim, destruída completamente a bateria central de Oa. Hétrigan é assassinado após entrar em um intenso lugar do combate contra a poderosa Mulher Maravilha. Constantine e Damien Wayne também acabam falecendo, mas os dois personagens retornaram à vida pouco antes do final do filme, ajudando novamente os nossos heróis a deter a poderosa ameaça do Darkseid. Por fim, a última morte que acontece no filme é a do Ciborg, que se sacrifica para conseguir enviar todos os nossos heróis de hoje de volta para a Terra em segurança, sugando em seguida todo o planeta Apokolips para outra dimensão. Bem, jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje listando todas as mortes do filme Justice League Dark Apocalypse War. E olha, foram muitas, diversas mortes e vale a pena com que você veja esse filme. Para mais vídeos, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. He's got a plush!